Hora é hora da verdade Opa, bate não, irmão Eu nunca nem vi, que dia foi isso? E aí, galerinha Tudo certo com vocês, moçada? Comigo tá tudo excelente, graças a Deus E aí, galerinha, voltamos aqui, ó Já fizemos dinheirinho, fizemos algumas vendas, alguns fretes E já compramos aqui, ó No meio, ó Uma carregadora transportadeira maior do que o normal E aqui, o fertilizante de esterco Pra gente fazer aquele teste, vamos plantar aqui, esse campo aqui Sem o esterco, e lá em cima com o esterco Trigo, vamos plantar trigo, que é o mais simples Reboquinho de milho aqui, ó Pra gente fazer A gente pode mandar um tratorzinho lá Mas vamos fazer aqui, ó O que a gente vai fazer? Vamos plantar trigo Aqui, nesse terreno aqui E no terreninho de cima Lá em cima a gente fertiliza com esterco E aqui não Aí vamos ver o quanto vai dar a mais O quanto cada uma vai encher Dessa transportadora aqui do meio Ela tem capacidade pra 21 toneladas Vamos ver o quanto cada um enche Beleza? Vamos começar o teste Vamos lá pegar aquele trigo também, né Que também Vamos deixar de passar batido não, né Então assim a gente não pode deixar batido, né Vamos lá É, ué Vamos começar a semear o trigo aqui em cima E depois a gente semeia lá embaixo Lembrando, aqui em cima a gente vai Usar o esterco O fertilizante de esterco E lá embaixo não Vamos plantar só ele Sem o fertilizante Aí a gente vai ver Quanta diferença realmente faz cada um, né Se realmente faz Vai dar muito mais trigo com fertilizante Ou vai dar pouca coisa a mais Resumindo, a gente vai ficar sabendo Se vale a pena ou não Plantar com fertilizante Se vale a pena comprar um maquinário de fertilização ou não Vou colocar ele pra pegar esse trigo aqui Vai lá Enquanto isso a gente já vai deixando aqui na goma Aqui, ó Vamos deixar o trator lá em cima A gente vai fertilizar aquele ali E esse aqui a gente deixa quietinho Sem fertilizante Vamos deixar ele aqui no aguardo Quando Lembrando também A gente vai fertilizar só uma vez Quando ele estiver pequenininho Quando ele estiver brotado Brotou, a gente pô Só não lembro se eu coloquei o trigo aqui mesmo Também não tem Foi, beleza 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 pura Bom, agora A gente poderia ter comprado mais uma maquininha dessa aqui Pra adiantar o plantio Mas não tem problema não É bom que enquanto Quando ela terminar aqui Enquanto ela estiver plantando lá de baixo Dá tempo desse aqui crescer E a gente fertilizar Não vamos fazer o teste de velocidade Qual cresce mais rápido Qual demora mais A gente vai fazer mais de quantidade Primeiro A gente vai saber Pra saber se A quantidade que dá de trigo No mesmo campo Com fertilizante É muito maior O quanto é maior Do que a quantidade Sem fertilizar o campo Isso com fertilizante de esterco Vamos testar primeiro Fazer essa experiência com o de esterco primeiro Depois a gente testa outros A gente comprar Outro maquinário de fertilizante Aí a gente testa com o outro Primeiro por enquanto A gente só está com esse aqui Dinheiro não Talvez essas coisas A gente tem que fazer mais plantação Depois que a gente comprar A vaca também Comprar não Vender leite Vender a vaca Vender a lã Que está dando Está dando Consideravelmente A vaca já deu Algumas criazinhas A ovelha também Já deu umas criazinhas Então assim Foi um investimento bom Vai dar Vai dar investimento Razoável Então Vamos aguardar por enquanto Então por enquanto Vamos fazer só esse teste Vamos lá Tem que vender ali Também não dá para deixar Esse triguinho Passar batido Não é um beido Porque Tem um dinheirinho na mão Juntinho Eu preciso comprar Uma caminhonete Para fazer Esses frete Que ela é mais rápida Bem mais rápida Vamos embora Voltar para lá Aí o bichinho aqui Vai a 40 A caminhonete Tem A caminhonete Vai a 80 Bem mais rápido Rapidinho Ela faz Esses frete Vamos lá Vamos deixar Esse trator ali Se tivesse outra Outra semeadeira Já tinha Plantado aqui em cima Aqui embaixo Quer dizer Está bom Aqui já está terminando Vai dar umas Acho Duas ou três voltas E Finito Aqui vamos esperar Brotar Para a gente jogar O O Fertilizante Não vou jogar O fertilizante Agora Esperar esse cidadão Plantar aí Aí a gente vai ver Eu vou parar O vídeo aqui Aí quando Ele tiver plantado Nos dois E estiver jogando Fertilizante Eu volto Para a gente Estar acompanhando Valeu Aguenta aí Aí galera A gente está No finalzinho Do plantio Aqui Terminando De plantar Esse campinho Aqui debaixo A gente vai fazer O que? Vai só Aguardar Aquele campo Lá de cima Brotar Quando brotar Esse campo Aqui Quando ele Começar a brotar A gente vai jogar O fertilizante Nele A gente pode Até já ir Levando o fertilizante Para lá Ó Esse daqui Lembrando De novo Ó Não Ele já está aqui Ó O fertilizante Já está aqui em cima Vamos colocar Vamos colocar ele Aqui na posição Posição de começar A fertilizar Nossa ré Eu sou ruim de ré Para caramba Beleza Ele tem que ficar aqui Tem que começar Aquecendo o cantinho Beleza Beleza Ó Aqui Está fazendo O último pedacinho Do plantio Lembrando Aqui Vai ser sem O fertilizante Essa parte de baixo Lá Onde está A maquininha vermelha Lá na frente A gente vai jogar O esterco O fertilizante De gado Aquele que faz com a palha Você pega a palha do trigo E põe lá no gado Que Sai fertilizante Cocô de gado Cocô de vaca Resumindo Em bom e claro português Bom velho e claro português É o cocô de vaca Sem mistério não Aqui pronto Terminou aqui o plantio Beleza Aí ó Já brotou Brotou aqui em cima A gente vai começar Ó Vamos Vamos começar a fertilizar Com o esterco de gado Aí ó Fertilizando Está vendo Deixar ele fertilizar Essa parte Vamos comparar Uma com a outra Está certo Que lá Sim Lá foi plantado depois Mas não tem problema A gente não está comparando Muito a velocidade De crescimento Vamos comparar Mais o resultado final Da colheita O quanto deu Se deu muito mais Do que a que não foi fertilizado Ou se deu pouco Pouquinha coisa a mais Sem muita diferença Aí a gente vai dar Para saber Mais ou menos Se vale a pena Comprar Essa Essa fertilizadora Ou não Vai dar para a gente Ter uma ideia Mais ou menos Medindo por aqui Esse aqui A gente vai usar Esse aqui para medir A gente Cole lá E vê quanto deu Lá com fertilizante E depois Cole aqui Sem fertilizante Para ver Quanto vai dar Em cada um Ela está fertilizando Lá Beleza A gente Só precisa Aguardar Vamos ver Aqui Vai gastar Quase O fertilizante Todo Talvez não Tem 51% Do carro cheio Está na metade Aqui Eles gastam Uns 45% Mais ou menos Olha o trem Lá em cima Passando Bom Vamos deixar Ela Terminar De Fertilizar Ali Para o vídeo Não ficar muito Grande Também Eu vou parar Por aqui E assim Que começar A colheita Estiver Quase pronta Para Para Começar A colher Eu volto Aqui Beleza Aguenta Segura Segura um pouquinho Pronto Galerinha Ficou A parte Daqui Que está Fertilizada Com esterco Ela já está Pronta E vamos começar A colheita Começar Aqui Opa Show de bola Começamos A colheita Da parte Que está Fertilizada Lá Embaixo Ali embaixo Aqui Deixar Esse rapaz Aqui Colhendo Feno Aqui Essa parte Aqui Embaixo Essa parte Aqui Ela não Está Fertilizada Essa Aqui está Com trigo Sem Fertilizante E essa Aqui Em cima Do outro lado Os terrenos São do mesmo Tamanho Um horizontal Outro vertical Mas no final Das contas O mesmo Tamanho Aqui E esse Aqui É o que Está Fertilizado Que a gente Está Colhendo Ali Aqui Tem um Treguinho Que a gente Já vai Vender Deixar O silo Vazio O Trigo Está Bom O preço Deixa eu vender Logo Vai Aqui Opa Beleza Dá para a gente Comprar Uma caminhonete Dá para a gente Comprar Uma caminhonete 79 mil Acho que é o preço Dela 79 72 Uma coisa Assim Voltar Lá Que a gente Precisa Dessa Dessa Caçambinha Dessa Transportadora Para poder Medir O resultado Da parte Que vai Estar Sem Da parte Que está Com Fertilizante Que já Está Já está Sendo colhida Que é Essa parte Aqui De cima Rapaz Bichinha Devagar Em Nossa Precisa Comprar As caminhonetes Urgentemente Aqui Aqui Opa Para Estacionou Show Aí Está Sendo colhida Aqui Beleza Já Tem A Maquininha Já está 40% Cheia Bom Aqui Vai Dar Uma Palha Aqui Para A gente Já Pode Até Com Esse Trator Lá Para Cima Pegar A gente Vem Aqui Recolher O Feno Aqui Só Recolhe O Feno Para A gente Para Pegar Essa Palha Que Adianta Colocar Esse Rapaz Aqui Para Pegar Essa Palha Fazer O Enfardar A Palha Né Vamos Aqui Vai Lá Irmão Isso Enquanto Ele colhe Aqui Já Podia Pegar O Feno A gente Já Pode Pegar Aquele Feno Que Está Lá Esperar Ele colher Ali De qualquer Jeito Tem que Esperar Ele colher Para A gente Medir O Final Da Colheita Quanto Vai Dar Vamos Lá Vamos Lá Lá Vamos Lá Vamos Ver Lá Beleza Beleza Estou Fazendo Fazendo Os Fardim De Palha Beleza Pura Colocar Aqui Para Sifeno Para As Vacas Colocar Aqui Show Darei Para Colocar Para Ovelha Acho Que Já Tem Coisinha Mais Setenta E Poucos Vamos Ver Pegar Um Pouco Para Não Parar Precisa Parar Para Recolher Já Recolher Um Pouco Aqui Vai Dar Bem Pouquinho Cara Creio Que Não Vai Fazer Muita Diferença Não Mas Vamos Terminar Para Ver Para Ter Certeza O O Preciso De O Preciso De Está Bom No Porto Canosa Dava R$2,900 Agora O O O Está Apagando Aqui Vamos ver Quanto é que deu no total Pega aí rapaz Pronto 34% desse carrinho grande Vamos já colocar ela pra ir pra lá Pra já começar a colheita lá Aqui já tá Lá tá Sem fertilizante Embaixo tá sem fertilizante de esterco Vamos ver Vamos lá Vamos lá Tá zerado a 1% Pronto 34% Essa aqui com fertilizante Deu Bem pouco, né 34% Vou parar aqui o vídeo agora pra não ficar longo Vamos ver a caçambinha de trigo Vai fazer as duas ao mesmo tempo Beleza Essa daqui é a roça que não foi o campo que não foi fertilizado Ó Tá no finalzinho Lá em cima Deu 34% Da caçamba cheia Vamos ver Vamos ver a caçambinha Vamos lá pegar agora pra tirar o Olha a hora da verdade Opa Bate não, irmão Isso Aqui é isso Isso Colocar aqui Um ruim de roda pra caramba Vamos lá O campo sem fertilizar encheu 34% dessa Olha Olha deu diferença Rapaz Caramba E deu Foi muito, hein Isso aqui deu 23% Caracoles, rapaz Fez diferença, hein A outra deu 34% Essa aqui tá dando 23% só 11% a mais de colheita Querendo ou não É bastante, velho Na porcentagem, né Deu bem mais 11% Tem, vamos ver, ó O silo tava vazio 34% Deu 7200 Vamos ver agora pra quanto vai A gente não precisa calcular A gente vai saber aqui agora Vamos olhar aqui Ó, 12 12.007 808 4 E 800, né 800, dá 8.000 Pra 12 Mais 4 4 4 toneladas e 800 Pra 7 toneladas e 200 É muito, cara É quase o duplo Caramba, vale a pena, cara Resumindo aí, ó Bichinho vale a pena, tá Fertilizar vale a pena Vale a pena mesmo Fertilizar o campinho Com aquela Fertilizadora ali De esterco Vou vender ela não Vou continuar usando a rela Achei que não ia dar muita diferença Mas deu Ó o fretezinho aqui Vamos fazer esse frete Beleza Só pegar ele aqui E vai dar ré E é isso Botar o Juvenal Pra entregar ele Trabalhar, Juvenal Vamos lá Voltando aqui Ao nosso Assunto Aqui, ó Deu bastante, cara Vale a pena Quer meu conselho? Compra É 35.000? É Mas se ela der Essa porcentagem sempre Isso é porque a gente Fertilizou também Uma vez só Se a gente não sabe Se a gente fertilizar mais Mais vezes, assim Fertilizar quando ela estiver Pequenininha E fertilizar quando ela estiver Maiorzinha Verde ainda, né? Não sei Pode ser que Dê mais ainda, né? Não sei Você vai ficar pra outro teste Pra outro vídeo Valeu? Por enquanto é isso, meu chapa Por aqui a gente vai ficando No teste da Da É Fertilizadora A esterco A fertilizadora Passou, na minha opinião Deu Uma Um aumento Na colheita Expressivo Vale a pena Você comprar Não é tão caro 35.000 não é tão caro E vale a pena Dar um aumento Expressivo Na sua produção Valeu? Por enquanto é isso Valeu! Fui! Fui!